Vou levantar lá, pereboço Levanta, esculpa lá, dor e fila Até a missão Oh, 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 oh Alvançar Alva corria Contra a missão Se ainda é outro E tándia oronto Se ainda é outro Se ainda é outro E tándia oronto Oh, 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 oh Ó, oh, 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 oh E tándia oronto Sem oito, quando eu me parei Oito, eu vou te! Eu vou te dar uma olhada Você vai me dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Oh, não vá morrer Não vai dar lá Oi, sá, sá, oi, sá No dar morrer E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Quando morrer, isso é caro Quando morrer, isso é caro Maior é o meu amor Sei agora o vale de Deus E pra ti a outro Sei da minha vida 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 Ai, vedo, minha minha vida Diferenciam você? Memórias Amor assim Qual espera você vai Na fata Seu reanter Bebita a lua Não há uma montanha Por mim não você irá Ai, eu sou rei Amor de coche Oh, 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 oh Vem, pronto Bora ao mar Cuidado, meu Cuidado, minha rua Não tô de medo Você, corpo direito Vem, pronto Você Falou, não tô de medo Vem, pronto Vem, pronto Vem, pronto Vamos embora Vem, pronto Vem, pronto Você Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL